Opa, aqui é o Marcos Eduardo e um assunto que tá rolando bastante nas redes sociais sobre o Bitcoin é Ele está sob ataque? O que que tá acontecendo? Por que que tá rolando um monte de memecoin, NFT e por que que a rede do Bitcoin tá tão caótica assim? Então vamos entender exatamente o que tá acontecendo Vou te convidar aí, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações se esse tipo de conteúdo aqui é algo que te agrada Se você gostar do vídeo, por favor, aperta o like aí E o primeiro link que tá na descrição é da Binance, tá? Essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo Usando o meu link pra se cadastrar, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade Então meus amigos, o que que acontece? O que que tá rolando nesse momento? A gente tá vendo a rede do Bitcoin começando a ficar congestionada A gente tá vendo alguns problemas de transação e a gente tá vendo taxas cada vez mais altas Bom, o que tá gerando a taxa mais alta é a lentidão na rede Por que? A pessoa quer que o Bitcoin seja transferido, ela já sabe que a rede tá lenta Então ela já paga uma taxa um pouquinho mais cara E os mineradores têm a preferência sempre de... Que são os caras que processam as transações Eles começam a minerar sempre por aqueles que pagam mais caro E no fim das contas, se começa a vir muita gente jogando muita transação Pagando a taxa cara, por consequência, quem pagou taxa barata na transação Fica sempre por último e pode demorar muito tempo Pra que tenha sua transação, enfim, minerada, validada E a transação, enfim, ela seja executada Só que, o que tá causando isso? O aumento nessa demanda em torno do Bitcoin É por conta dos novos recursos que foram implementados em sua rede Que permitem a inserção de NFTs, memecoins, contratos inteligentes e dentre outras coisas Até então, o Bitcoin foi criado originalmente só pra ser dinheiro Então é pra você comprar alguma coisa, vender E no fim das contas, até pra dinheiro ele apresentou sérios problemas Tanto é que a gente também teve grandes congestionamentos em 2017 Antes da chamada Light Network Que é uma solução aí que agilizou bastante o processo Mas eu lembro, às vezes a pessoa queria carregar o celular dela Pagando com Bitcoin Tinha empresa que provia isso Tinha uma empresa chamada Cellcoin Que ficava em Alphaville, ou fica ainda, não sei E você podia carregar o seu celular pagando com Bitcoin Daí você ia pôr 15 reais de crédito, por exemplo E essa transação demorava 3 dias pra chegar E você teria que pagar 20 reais de taxa Então, inviabilizou o negócio Tanto é que a Cellcoin, eu lembro que na época ela parou de trabalhar com Bitcoin por conta disso E no fim das contas A gente viu todo esse problema com o Bitcoin A Light Network não resolveu totalmente os problemas em torno da lentidão Não do Bitcoin Deu só uma ajuda E agora o pessoal tá começando a meter um monte de Um monte de funcionalidade Que do meu ponto de vista São verdadeiros remendos No código original do Bitcoin Então, você tá vendo todo esse tipo de transação Um monte de memecoin, um monte de NFT rodando agora Em cima da rede Em cima de uma versão adaptada da rede do Bitcoin E isso tá acabando Tá acabando com a rede Bitcoin Daí tem muitos falando que inclusive O Bitcoin tá passando por um ataque hacker E não é... E assim, são pessoas de respeito Pessoas que entendem muito e são respeitadas aí No nicho de programação Atralado a blockchain Criptos no contexto geral Tô falando assim O Bitcoin tá passando por um ataque nesse momento Estão utilizando NFTs E gerando muitas Pra fazer, de fato, o negócio ficar congestionado Ficar cada vez mais lento E existem outros que Olha só A especulação tá indo longe Tem gente falando que Na verdade Como não querem que o Bitcoin Ele seja utilizado Pra outras funções A não ser ser dinheiro, moeda de troca Estão propositalmente congestionando a rede Pra forçar um consenso Que traria o fim Das outras alternativas em relação ao Bitcoin Bom, a gente não sabe E claro, né Deve ter aí Ah, é o governo norte-americano Tentando atacar o Bitcoin Então, não vou Também Não desconsidero totalmente Essa possibilidade Não sei se é isso E não tô falando que é a maior probabilidade que tem Mas vamos ser bem sinceros, gente O Bitcoin Ele não precisa disso tudo A gente não precisa fazer do Bitcoin O multi Serviço de Funcionalidades Ele não precisa atender a tudo Ele não precisa atender a todo mundo Ao mesmo tempo Ele sendo apenas uma reserva de valor Que nós possamos Utilizar Verificar Transferir livremente Já é o suficiente E todo o resto Toda a perfumaria Que criaram em torno do Bitcoin Pra mim é a pior cagada Que o pessoal poderia fazer Nossa Ai, daí pega um satoshi de Bitcoin Que é a unidade mínima Daí Envia um registro Pra considerar isso como um NFT Nossa Não Cara, não faz sentido E vamos fazer o seguinte A gente Usa Pra NFT Usa Alguma outra rede Que possibilita a NFT Pra contrato inteligente Utiliza outro Assim como várias redes Em determinados pontos Elas se posicionaram Como as redes Ideais Para determinadas Funcionalidades Então assim Cara Eu acho que é um risco Muito grande A gente começar A fazer esse carnaval Todo Essa cagada Toda em cima do Bitcoin E tentar forçar Que ela seja Uma criptomoeda Perfeita Pra mim Ela tem que Ela já é A maior criptomoeda De todo o Core Market Cap Ela já tem A maior relevância E isso que estão fazendo Aí é uma cagada E uma burrada Muito grande Mas e aí O que você acha A respeito disso Coloca aí nos comentários Até mais